Meses de boatos e especulações chegam ao fim hoje, quando voltamos às corridas para o evento de abertura do que promete ser uma temporada fascinante. Sejam bem-vindos à primeira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 deste ano. Hoje vamos correr os 5.4 quilômetros do magnífico Circuito Internacional do Bahrein, com 15 curvas e duas boas oportunidades de ultrapassagem nas curvas 1 e 4. Fique de olho nos pilotos que vão travar a roda dianteira esquerda ao entrar na área de frenagem difícil da curva 10. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. O Lucas sai na pole position e Max Verstappen se alinha ao lado. Considerando o resto do grid, nós temos Hamilton, Russell, Sainz, o Fernando Alonso, o Oscar Piastre, Pérez, Albon, Gasly, Bocom, Stroll, Bottas, Joe, Tsunoda, Magnussen, Norris, Ricardo, Hulkenberg e Logan Sargent. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Uma nova temporada. Uma folha em branco onde tudo pode acontecer. Anthony Davidson está aqui comigo hoje para mais um ano de Fórmula 1. Estamos aqui nessa tensão há poucos minutos da primeira corrida. Todo mundo está um pouco nervoso e desconfiado. No treino é outra história. Você não tem o calor do motor dos outros carros e não tem que forçar por muito tempo. Vamos torcer para que ninguém tenha surpresas desagradáveis. Primeira corrida da temporada e você está na pole. Vamos levar o troféu para casa hoje. Música Música Vamos lá. 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 Vamos lá.